Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião onde Deus vai falar aos nossos corações Vai trazer resposta para as nossas vidas e solução para os nossos problemas, amém? Você crê que Deus vai falar com você, vai falar ao seu coração nessa noite? Eu creio que o Senhor vai mudar, o Senhor vai transformar as nossas vidas O Senhor vai trazer resposta para o nosso coração E eu creio que você vai sair totalmente diferente da forma que você chegou Em nome de Jesus, o Senhor vai te abraçar nessa noite O Senhor vai trazer alívio para o teu coração, vai trazer paz para a tua alma Em nome de Jesus, já vai recebendo e já começa a glorificar o nome de Deus aí do outro lado Porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda a nossa adoração Ele está aqui para trazer vitória, para nos abençoar, para fazer novas todas as coisas na nossa vida Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus Que grandes coisas já fez, tem feito e muito, muito mais Ele ainda vai fazer na nossa vida Eu creio que muitos testemunhos serão contados em nome de Jesus, amém? Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs que estão chegando Com a paz de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família Que nessa noite o teu coração venha se alegrar Você que chegou aqui carregando uma tristeza Você chegou aqui trazendo um peso de um problema na sua vida Você chegou aqui sem ânimo, teu coração inquieta Tua alma atribulada Em nome de Jesus recebe paz, recebe alívio da parte de Deus Recebe o consolo e o abraço do Espírito Santo aí onde você estiver Em nome de Jesus, se você crer, já vai declarando Eu recebo, eu recebo em nome de Jesus, amém? Aproveita, já compartilha essa mensagem Deixa Deus te usar nessa hora em nome de Jesus Em nome de Jesus, já abra o teu coração para receber da parte de Deus Eu já quero começar dizendo para você que está aí do outro lado Você que chegou aqui com o teu coração hoje Está tão inquieto, tua alma está tão angustiada Eu quero dizer para você que o Senhor, o Senhor ele pode curar qualquer tipo de enfermidade Seja ela física, seja ela emocional O Senhor quer curar nesta noite O Senhor quer curar as feridas do teu coração O Senhor quer curar a tua alma Ele pode e ele quer e ele vai Em nome de Jesus, você crê? A palavra de Deus diz Lá em Êxodo capítulo 15 Êxodo capítulo 15, versículo 26 A parte final do versículo 26 O Senhor diz a si mesmo Porque eu sou o Senhor que te sara Eu sou o Senhor que te sara Então logo a gente entende que o Senhor é aquele que sara O Senhor é aquele que cura Ele mesmo se nomeia como alguém que pode mudar um diagnóstico Alguém que pode mudar uma situação Alguém que pode mudar uma realidade Eu sou aquele que vou te curar Aquele que vou te sara E essa palavra, essa realidade Ela precisa estar viva dentro de nós Essa palavra precisa estar pulsando no nosso coração Não importa o que nós estivermos enfrentando no agora Não importa o quão difícil possa estar a tua situação Não importa quantas dificuldades se levantaram contra você Ou quão ruins sejam os diagnósticos que você recebeu A resposta de Deus para a tua vida é Eu sou o Senhor que te sara Eu sou o Senhor que te sara Você crê? Já vai tomando posse Já vai confirmando aí nos comentários com teu amém Amém? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida Essa é a vontade É o querer do Senhor para nós Nos curar E quando a gente fala de cura Eu não estou me referindo apenas a uma cura física Porque a gente, muitas vezes, a gente entende Que a doença, a enfermidade é só física Mas tem muitos aqui que a enfermidade é na alma É na mente Muitas vezes é a nossa mente que está doente Como assim? Como assim uma mente pode estar doente? É aquela mente sobrecarregada De coisas negativas De pensamentos ruins Sabe? Sabe aquela mente tão negativa Que a pessoa, para tudo que ela vai fazer Para tudo que ela olha Sempre está ali o não Sempre está uma resposta contrária Sempre é o não que vai governar Uma mente que está enferma Uma mente que precisa entender a palavra que diz Eu sou o Senhor que te sara E Deus, nesta noite, ele marcou esse encontro contigo O encontro da cura Cura para a tua mente Cura para a tua alma Cura para a tua saúde Cura para a tua emoção Saúde emocional Como é que vai? Você está com saúde emocional? Você está bem das suas emoções? Você está bem? A pergunta é essa Como é que vai o teu coração? Como é que está a tua mente? De repente, você que está aí do outro lado Hoje, foram tantos pensamentos ruins Foram tantos pensamentos de desistência Foram tantos pensamentos que entristeceram o coração do Senhor Foram tantos pensamentos maus Por quê? Porque essa mente não está bem Porque as tuas emoções não estão bem Mas o Senhor marcou esse encontro contigo Para trazer cura Para fazer a sua vida ser transformada Para trazer uma alegria verdadeira para a tua vida Para a tua alma Para fazer com que você veja todas as coisas sendo mudadas Essa palavra precisa estar batendo no nosso coração Pulsando no nosso coração Porque é o que Deus quer para a gente É a palavra É o poder de Deus na nossa vida É o que Deus quer para a gente A gente pensa assim O que é que Deus quer para mim? O que é que Deus tem para mim? Você já deve ter feito essa pergunta Todos nós fazemos Qual é o propósito de Deus na nossa vida? O que é que Deus tem reservado para mim? A gente pergunta Porque a gente imagina tanta coisa Mas eu vou te dizer O que é que o Senhor quer para a tua vida? O que é que o Senhor quer para a tua história? Ele quer ver você realizado Realizada Em todas as áreas da sua vida Não é apenas em uma Mas é em todas E se nós estivermos sarados Em todas as áreas da nossa vida Se nós estivermos sarados Das nossas mentes Das nossas emoções Nós poderemos Então Desfrutar De tudo que Ele tem preparado Agora olha só para cá De que adianta Receber uma bênção Ver o cumprimento De uma promessa Se a nossa alma Está enferma Se a nossa mente Está enferma Quantas pessoas Vêm se cumprindo Uma promessa Na vida delas Mas a mente A mente está tão negativa A mente está tão enferma Que aquela pessoa O pensamento dela O tempo todo é Vou perder essa bênção Vou perder essa promessa Ela pensa nas perdas Ela pensa que vai perder Por quê? Porque a mente não está sarada Então a pessoa não consegue Desfrutar Daquilo que Deus já deu Daquilo que Deus já fez Quantas vezes Deus já fez coisas Na tua vida Mas você não conseguiu Desfrutar Porque os pensamentos Maus Estavam te cercando Quantas vezes Você viu as bênçãos Do Senhor Chegando na tua vida Mas você não conseguiu Se alegrar Por quê? Porque no teu pensamento Você estava tentando Ter estratégias Para segurar Aquela bênção Para ficar Com aquela bênção Porque quem não está São Quem não está São da mente Quem está com a alma Enferma Mente enferma Pensa o tempo todo Em perda Pensa o tempo todo Que vai perder Que não merece Estar naquela posição Que não merece Estar naquele lugar Mas o Senhor Quer te trazer cura Para esta noite Você precisa entender A sua vontade É ter todas as áreas Da sua vida Mudadas Transformadas E curadas Mas a vontade de Deus É ainda maior A vontade de Deus Para que a gente Venha ser feliz Para que a gente Venha ser completo Realizado Em áreas da nossa vida Supera as nossas vontades O Senhor É o que mais Quer te ver feliz O Senhor É aquele que mais Investe na tua Felicidade Aquele que mais Deseja Te ver realizado Ele é o que mais Torce E acredita em você Ele é o que mais Acredita no teu potencial Nas tuas forças É o que mais Acredita na mudança Da tua vida Por quê? Porque ele mesmo Pode fazer Se tão somente Você ouvir essa palavra E acreditar nela Eu sou o Senhor Que te sara Eu sei que tem gente Aqui que já tentou Mudar de vida Muitas vezes Você já tentou Começar a pensar Em coisas boas Você já tentou Mudar esses pensamentos Ruins da sua mente Você já leu a Bíblia Você já fez Tanto propósito Você já fez Tanto jejum Você já fez Tantas coisas Pra mudar A sua mente Pra que houvesse Um renovo Na sua mente Um alívio Na sua alma Mas você não conseguiu Mas você não Teve sucesso Naquilo que você Tentou fazer Mas nesta noite O Senhor te diz Não é você Quem vai fazer Sou eu Quem vou sarar Sou eu Quem vou curar Sou eu Quem vou fazer Então você Só precisa acreditar Que pra tudo aquilo Que você já colocou A mão Mas você não Conseguiu Fazer nada Pra tudo aquilo Que você já investiu Esforço Determinação Tempo Porque a gente Investe tempo Quando a gente Quer uma mudança De vida Quando a gente Quer ser curado Quando a gente Quer uma transformação A gente Investe tempo A pessoa Que quer ser curada Olha só Pra nossa vida Aqui Quem quer ser curado Separa um tempo Ali Pra ir no médico Não é verdade? Quem já foi curado Quem precisa de cura Separa um tempinho Pra ir no médico Pra ir numa consulta Pra fazer alguma coisa Ali em prol Daquela saúde Mas muitas E o que que acontece? É um tempo investido A pessoa Às vezes Pega um atestado A pessoa Às vezes Deixa de fazer Alguma coisa Que era importante Por quê? Porque precisa ir no médico Eu tô falando isso aqui Pra você entender Como a gente Investe tempo Quando a gente Precisa de uma cura Quando a gente Precisa de algo Na nossa vida Então Trazendo pro campo espiritual A gente quer mudança Quando a gente Entende Que é a nossa alma Que é o nosso coração Que é a nossa mente Você pode até ir no médico Mas o médico Não vai curar a tua alma Você pode até ir no médico Mas o médico Não vai te fazer Ter um bom pensamento Quantas pessoas A gente vê Que fazem tratamentos Entende? Não tô dizendo Que é errado A pessoa ir no médico Não Mas eu tô dizendo Pra você Que tem coisas Que o médico Terreno não vai fazer Que não vai fazer Pode ajudar Mas não vai Fazer acabar Não vai Por um fim Naquilo Vai só ajudar Vai só fazer você Caminhar um pouquinho mais Porque cura Cura quem dá É Deus Cura Quem libera É o Senhor Então quantas pessoas A gente vê Que investem muito tempo Tempo e dinheiro Muito mais o tempo Vamos dizer assim Muito mais o tempo Indo de médico em médico Quantas pessoas Que não descobrem O porquê De tanta tristeza Tem gente Que demora anos E nunca descobriu O porquê Que tá triste O porquê Que não é feliz O porquê Que não tem paz O porquê Que não dá certo A pessoa acha Que é um monte De problema Que desencadeou Trauma do passado Alguma coisa Que viveu Ficou bloqueado Não dá certo aqui Não dá certo ali Vai Investe tempo Separa um tempo Deixa de fazer coisas aqui Deixa de estar ali Junto com a família Deixa de Sabe Pra quê? Em busca De uma cura Não é? Trazendo pro campo espiritual A mesma coisa A gente sabe Que é a alma Que é a mente Só que em vez Da gente logo Procurar Quem pode aliviar A gente quer fazer isso Sozinho A gente quer A gente mesmo Na força do nosso braço Na força do nosso entendimento Mudar o nosso pensamento Mudar a forma Que a gente age Não é? Mas não tem como Se a gente não pedir ajuda Pra Deus Só o Senhor Pode nos ajudar Então nessa noite Entende Não é você Quem vai fazer Você só precisa Se esforçar Mas não é você Quem vai ter Que ter o trabalho Não é você Quem vai ter Que fazer tudo Você só precisa Abrir o seu coração E dizer Senhor Este é aqui Me cura Me cura Você precisa Crer Pra ser curado É preciso crer Amém? Pra ser curado É preciso crer E a gente vê isso Bem claro No ministério De Jesus Gente A gente vê isso Bem claro No ministério De Jesus Tem uma passagem Na Bíblia Lá em Marcos Capítulo 1 Marcos capítulo 1 Versículo 34 A palavra de Deus Diz assim mesmo E Jesus curou Muitos Que sofriam De várias doenças Sabe por que a Bíblia diz Jesus curou Muitos Que sofriam De várias doenças É porque ela está dando Ênfase Que ele não curou A todos Mas não é porque Ele não quis Não é porque Ele não pode É porque Muitos tiveram Tiveram fé Muitos acreditaram Mas Muitos Não acreditaram Não tiveram fé Então Jesus Não curou A todos A Bíblia Podia ter dito Jesus curou Todos Que sofriam De várias doenças Mas a Bíblia diz Jesus curou Muitos Por que? Todos Estavam ali Mas Nem todos Acreditavam E é assim Gente A gente ouve a palavra A gente vai pra igreja A gente faz campanha A gente faz propósito A gente faz jejum A gente louva A gente adora A gente vai pra guerra A gente sobe monte Desce monte A gente faz tanta coisa Mas o principal Às vezes A gente está deixando a desejar E o que é? O crer Às vezes A pessoa está orando Mas lá na mente A mente enferma Já está pensando Mas será mesmo Que pode? Será que Jesus pode? Será? Mas será? A gente vai questionando Não é? A gente ouve tanto Falar de Jesus Mas sabe o que acontece? Sabe? Quando a gente ouve Essa palavra Eu sou o Senhor Que te sara Eu sou o Senhor Que te sara A gente conhece O Deus que sara Mas muitas vezes A gente conhece Porque a gente ouviu Outra pessoa falando Não é? A gente conhece Porque ouviu Alguém falando Não porque de fato De verdade Teve uma experiência Com ele E você pode até dizer Mas como? Se eu estou buscando Ser curada Claro que eu não tive Uma experiência com ele Mas olha só Entenda aqui O que eu estou querendo dizer Para você A questão é Eu sou o Senhor Que te sara Não é uma cura Física Mas o momento Que a gente entrega A nossa vida Para Jesus O momento Que a gente reconhece Ele como nosso Único e suficiente Salvador Que a gente entrega A nossa vida Para ele Quando a gente Chega até ele Tem áreas da nossa vida Que estão enfermas A nossa alma Chega enferma A nossa mente Chega sobrecarregada E quando a gente Tem um encontro Verdadeiro com ele Que a gente conhece De fato De verdade Que a gente Permite O trabalhar Dele na nossa vida A gente tem experiência A primeira experiência Que a gente tem Com ele É a transformação A primeira experiência Que a gente tem Com ele É quando ele Vai transformando Vai transformando A nossa mente Vai transformando Áreas da nossa vida Vai transformando A gente De dentro Para fora E ele vai curando Ele vai curando O emocional A pessoa chega A pessoa chega até Jesus Tão sobrecarregada A pessoa chega Sabe A gente chega até Jesus Com a mente Tão carregada De negatividade O coração Tão machucado Tantas lágrimas Nos olhos E Jesus Vai curando Jesus Vai sarando Quem chega triste Não fica mais triste Sai alegre Olha só Hoje Você pode até Não ter Tudo que você Tem pedido Ainda Ainda Tô dando ênfase Nesse ainda Entende isso Você pode não ter A vida que você Busca Ainda Você pode não Viver o que você Pede a Deus Ainda Mas você não é Mais aquela pessoa Quando você Lá atrás Entregou a sua vida Para Jesus Aquela pessoa Lá Já morreu Hoje Eu tô falando Para uma nova Criatura Eu tô falando Aqui com alguém Que nasceu de novo Que é uma nova Criatura Só precisa Hoje Para concretizar Para confirmar As promessas De Deus Na sua vida Olhar Para essa palavra E entender Eu preciso Crer Eu preciso Crer Porque irmãos A gente tem Vergonha Falar de Incredulidade Falar De incredulidade Gera vergonha Na vida Na nossa vida Porque é vergonhoso A pessoa Ouvir falar De Jesus Está o tempo Todo ali Falando de Jesus Mas na hora Do vamos ver Corre Não acredita Duvida É bom Para mandar Os outros Acreditarem É bom Mandar Os outros Confiarem Mas na hora Dela mesmo Confiar Cadê Hein Deus tá falando Com alguém Aqui Hoje Essa noite Deus tá falando Com alguém Aqui nessa noite É muito fácil Abrir a boca E dizer Fulano Você tem que confiar Você tem que acreditar Porque eu ouvi Eu ouvi Que o Senhor É isso Que o Senhor É aquilo Ele vai fazer isso Mas a pessoa Às vezes Tá falando Tá falando Mas nem é o que Acredita Nem é o que Tá dentro Do coração Porque A incredulidade É muito mais fácil Acreditar Que Jesus Pode fazer Na vida De todo mundo Mas quando Chega a hora De você acreditar Que ele pode Fazer na sua É difícil Não é É difícil Acreditar A gente É tão bom Para acreditar Que Jesus Faz milagre Que Jesus Cura a vida De todo mundo Mas quando Chega A nossa vez Quando a gente Se vê Inserido No contexto Da cura Inserido No contexto Do milagre Parece que Para a gente Parou Freio Ali Com a gente A nossa história É mais difícil O problema É mais difícil Com a gente Mais difícil Porque não Porque a gente Que não merece Me diz É ou não é verdade A gente é bom Para acreditar No milagre Da vida Dos outros Mas a gente É péssimo Para acreditar Que na nossa vida Também pode acontecer Que também pode acontecer Então nessa noite Eu quero te fazer Um convite Está na hora De você acreditar De fato E de verdade Que o mesmo Jesus Que a Bíblia descreve Que curou Há muitos Que acreditaram Ele pode curar Você Se você acreditar Que essa palavra Direcionada Para a tua vida Que ele pode ser O Senhor Que vai sarar A tua vida E sarar A tua história Por completo Entende isso Muitas vezes A gente questiona Deus Quando a gente Está buscando Por alguém Da nossa casa Olha isso aqui Como é forte A gente está buscando Por alguém Da nossa casa Por alguém Da nossa família A gente pergunta Deus Eu estou fazendo Tudo certinho Mas por que Fulano ainda Não viu Por que Fulano ainda Não se converteu Por que Fulano ainda Não teve encontro Contigo Por que O Senhor ainda não curou Fulano Por que Você está pedindo Para uma pessoa Mas você esquece De pedir para você Quando na verdade O que Deus Fizer na tua vida Vai alcançar Quem você está orando O milagre Que Deus faz Na nossa vida Alcança Aqueles que são Alvos Da nossa oração Porque o milagre Alcança Você quer que alguém Seja curado Na sua casa Busque a cura Para você também Que cura Mas eu não estou doente Mas quem disse Que precisa ser física A tua alma O teu coração Como é que está Como é que está O teu coração Nessa noite Você pode parecer A pessoa mais forte Do mundo Você passa o seu dia E você parece ser Aquela pessoa mais forte Alguém olha para você E diz Eixe Que essa mulher É cheia de fé Esse homem É cheio de fé Mal sabem Como é que você está Por dentro Muitas vezes A gente sustenta Uma aparência De curado Quando a gente Está enfermo Por dentro Muitas vezes A gente aparenta A gente traz Na nossa vida Uma aparência De que está tudo bem Mas dentro Está tudo tão mal E sabe A gente precisa Buscar por essa cura Essa cura Está disponível Eu sou O Senhor Que te sara Sabe o que eu acho lindo Lá em Marcos Lá em Marcos Capítulo 1 Lá a partir Do versículo Quarenta E dois Quarenta e dois A partir do versículo Quarenta A gente vai ver Um homem Um homem Que era enfermo E ninguém Chegava perto dele Por causa da Enfermidade Que havia No caso No caso dele Não era só Uma enfermidade física Mas a enfermidade Física Fez com que Todo mundo Se afastasse dele Mas além da Enfermidade física Ele tinha uma Enfermidade na alma Uma ferida na alma Que talvez fosse até Muito pior Do que a física Que ele carregava Aqui a Bíblia Vai falar conosco Sobre o O leproso O leproso Você sabe Que é uma pessoa Que naquele tempo Era uma pessoa Que Quem era Diagnosticado Com a Enfermidade Lepra Não tinha mais jeito Já recebeu Uma sentença de morte Então Esse homem Já tinha recebido Uma sentença de morte Já tinha sido Isolado De todo mundo E eu digo Para você Pior do que a lepra Que ele carregava No corpo dele Era A enfermidade Na alma A solidão Que ele carregava Os pensamentos Ruins Que ele carregava Você acha Que uma pessoa Que recebe Uma sentença de morte Pensa coisa boa Você acha Que ele estava feliz Você acha Que ele estava Rindo para as paredes Você acha Que ele estava Contente Que ele estava Realizado Que foi o que ele pediu Você acha Que um homem Que foi Sentenciado A morte Na cabeça dele Não passavam Mil formas De como ele Acabar com aquele Sofrimento De como ele Pôr um fim Naquela dor Naquela angústia Você acha Que não passava Na cabeça dele As lembranças De como ele era Quando ele estava Lá com a família dele E agora ele estava longe Não podia abraçar ninguém Não podia estar perto De ninguém Isolado Triste Sozinho Enfermo Quem está doente Gente, quando a gente Está doente Quando a gente está gripado Quando a gente está gripado A gente não fica assim Cheio de manha A gente não fica assim Cheio de dengo Vamos dizer assim A gente não fica assim Meio se sentindo carente De atenção De cuidado A gente quando está doente Uma gripe Uma gripe A gente quer atenção A gente quer cuidado A gente quer que alguém Vá lá Dê um remedinho Sabe É assim Não é Agora imagina Uma pessoa doente Ouvindo dizer Que eram Os últimos anos Meses Seja o que for Da vida dele E ele não poder Nem se despedir Da família dele Nem estar perto Da família dele Ter que passar Os últimos dias De ele sozinho Esse homem Tinha tudo Para acabar Com a vida dele Para pôr um fim Naquele sofrimento De várias formas E você sabe Do que eu estou falando Mas sabe O que ele fez Ele aproveitou Uma oportunidade Ele aproveita Uma oportunidade Ele vê que Jesus Estava descendo O monte Você vê que Jesus Estava descendo E lá no versículo 40 Lá no versículo 39 Já começa dizendo assim Então Jesus Percorreu toda a Galileia Pregando nas sinagogas Expulsando os demônios E lá no 40 Já começa dizendo assim E um leproso Aproximou-se dele E suplicou De joelho Isso aqui Você não pode perder Por nada Isso aqui Se quiseres Se quiseres Podes Purificar-me Agora presta atenção Aqui nessa última frase Se quiseres Pode purificar-me Você vê aqui Uma dúvida No coração desse homem Você vê aqui Uma dúvida Na vida dele Mas ele não estava Duvidando Do que Jesus Podia fazer A dúvida dele Não era Se Jesus Podia A dúvida dele Era sobre Jesus Querer Será que Jesus Quer me curar? Poder Pode Mas será que ele quer? Então olha como Isso aqui é forte A dúvida Do homem Que estava Sentenciado A morte Que olha Para Jesus Ele nem Sabe A dúvida Que ele traz É algo assim Tipo Eu sei que ele pode fazer Mas será que ele quer fazer? Ele não estava duvidando Do poder Ele estava duvidando Da vontade Será que Jesus Quer se aproximar De mim? Será que ele Quer me curar? Será que ele quer Falar com alguém Tão pequeno Tão imundo Como eu? Será que ele quer? Todo mundo Corre de mim Todo mundo Se afasta de mim E se ele fizer Como todo mundo Sabe? Naquele tempo Vou te contar Aqui uma coisa Que quando A gente vai Lendo a Bíblia A gente vai entendendo As versões todinhas A gente vai estudando Mais a fundo Vai lendo As várias traduções E estudos Bíblias de estudos Assim A gente vai se aprofundando Nos detalhes E uma coisa Que chama muita atenção Aqui É que um leproso Lá naquele tempo O que que acontece? Eles não podiam entrar Na cidade Eles ficavam fora Mas quando Entravam na cidade Eles andavam com um sino Então sabe uma pessoa Que anda com um sino Cada passo O sino vai Berrando ali Não é? Então essa pessoa Andava quando os sinos Eram ouvidos E todo mundo já sabia Que tinha um leproso ali E a pessoa Tinha que gritar As pessoas gritavam Chamando ele de maldito Era assim que ele era chamado Todo mundo corria dele Isso não é vida Gente Isso não é vida Para ninguém Imagina a dor Que ele sentia De todo mundo Estar correndo dele E chamando ele de maldito Então você acha Que mesmo A dúvida dele Será que Jesus quer? Não era porque O pensamento Da mente enferma dele É Será que Jesus Vai me chamar de maldito? Será que Jesus Vai atirar uma pedra em mim? Será que Jesus Vai olhar pra mim E vai dizer Afasta-te de mim? Será que ele vai fazer Como todo mundo faz? Será que o comportamento dele Vai ser igual De todo mundo? Hein? A gente às vezes Pensa assim Fulano me machucou Fulano me traiu Fulano me feriu Fulano fez isso Fez aquilo Será que Jesus Vai fazer a mesma coisa? Será que Jesus Também vai me olhar Desse jeito? Todo mundo te olhou De cara feia Dizendo que você Não merecia Porque você era isso Você era aquilo Será que Jesus Também vai te olhar Desse jeito? A gente questiona isso Tem gente que tem medo De chegar até Jesus Por medo da rejeição Porque todo mundo rejeitou E acha que Jesus Também vai rejeitar Porque todo mundo Virou a costa Também acha que Jesus Vai virar a costa Você acha que não foi Esse pensamento Do leproso Que Acostumado A ouvir todo mundo Chamando ele de maldito Apedrejando Que as pessoas Tocavam pedras Nele Acostumada A andar Todo esfarrapado Você acha Que a primeira coisa Quando eu imagino A cena Gente Eu consigo visualizar A cena Ele se aproximando De Jesus E todo mundo Arregalando o olho Todo mundo Abrindo o olho Com raiva Olhando de canto Para ele Olhando com o olho Atravessado Torcendo o nariz Eu já posso Eu já posso escutar Eu consigo escutar As pessoas gritando Ixi Lá vem o maldito Lá vem o imundo Lá vem o doente Lá vem o leproso O cochicho Rolando solto Ali Ele se aproximando E o coração dele Apertando O coração dele Apertando Será que eu vou Será que eu volto Será que eu vou E à medida que ele Ia se aproximando Eu imagino As pessoas prontas Para pegar uma pedra Para jogar nele Para enxotar Igual um cachorro Não tem gente Que faz isso? Não tem gente Que faz isso? Vê um cachorro Abandonado na rua Abandonado Porque não foi ele Que fugiu Porque abandonaram mesmo E alguém vê Aquele cachorro sujo Pega uma pedra E joga para afastar Não é horrível isso? Agora imagina Fazer isso com um ser humano Imagina fazer isso Com um homem Carente De um abraço De um aperto de mão Muitas vezes Tudo que ele queria Era um aperto de mão Muitas vezes Tudo que você quer É um alguém Perguntando Fulano Como é que você está? Está tudo bem? Sabe essa pergunta Que quando Quando a pessoa Se dirige para você Vai tudo bem? E o teu olho Já enche de lágrima E você já começa a chorar Porque muitas vezes Tem gente que é acostumado A chorar sozinho A engolir o choro Porque não tem apoio De ninguém Não tem ninguém Para ajudar Eu imagino esse homem Tudo que ele queria Um aperto de mão Um alguém Dizendo para ele Falando Calma Vai passar Mas o que ele recebia? Pedras No meio do caminho Pessoas olhando De mau jeito Para ele Pessoas Cochichando Tratando O animal A gente já acha Horrível Com alguém A gente já acha Que é uma pessoa Sem coração Eu digo Uma pessoa Sem coração Pegar uma pedra Atirado Atirado Num cachorro Na rua Num gato Na rua Porque isso Não se faz Agora imagina Fazer isso Com alguém Com uma pessoa Carente Uma pessoa Em estado Terminal Uma pessoa Que vai morrer Mas enquanto Todos Estavam se preparando Para atirar Uma pedra Enquanto todos Estavam se preparando Para gritar Maldito Ele chega Até Jesus E Jesus É diferente Gente Jesus É diferente Ele não é Como aquela pessoa Que te prejudicou Ele não é Como aquela pessoa Que não valorizou O teu coração Ele não é Como aquela pessoa Que não valorizou O que você fez Ele não é Desse jeito Não E ele olha Para aquele homem E aquele homem Se ajoelha E diz Senhor Se tu quiseres Se tu quiseres Podes curar-me Se tu quiser É só se tu quiser Tu podes Porque Gente Eu imagino Que para ele É só um fato De ele ter chegado Pertinho de Jesus E não ter sido rejeitado Ali era o dia De glória dele Ali já era A maior felicidade Então tanto faz Se ele fosse curado Ou não Para quem nunca Para quem nunca Recebeu Para quem Não estava recebendo Abraço Para quem Não estava recebendo Afeto Para quem Estava carente Só o fato De chegar perto De alguém Não ser rejeitado Era um dia De glória Era um dia De alegria Então eu imagino O coração desse homem Já satisfeito Eu imagino Que é por isso Que ele disse Se tu quiseres Se tu quiseres Podes Porque eu já Estou bem Eu já estou Realizado Só que Jesus É diferente Gente Quando a gente Vai até Jesus Acreditando Porque esse homem Foi Não foi só Porque ele queria Chegar perto Não foi só Porque ele queria Constatar Alguma coisa Ele foi porque Ele acreditava Porque se ele Não acreditasse Olha só isso aqui Como é forte Se ele não Acreditasse Ele não tinha Saído lá Do exílio dele Ele não tinha Entrado na cidade Ele não tinha Que ter que Passar Por tudo que ele Passou Para chegar Até Jesus Se ele não Acreditasse Mas ele Enfrentou A multidão Ele enfrentou Quem ele Encontrou No caminho Chamando ele De maldito E jogando pedra Porque provavelmente Fizeram isso Então ele Enfrentou tudo Porque ele Acreditou Porque ele Teve fé E a fé dele Foi recompensada Porque a recompensa Para quem tem fé A recompensa Então o que Jesus responde Eu quero Ser limpo Eu quero Eu quero Por quê? Porque o desejo De Jesus É que nós Venhamos ser curados O desejo De Jesus É que você Venha se sentir Acolhido Que você Venha se sentir Aquele sentimento De pertencer Você pertence Eu pertenço Ao quê? Você pertence Ao reino Dos céus Você pertence A Jesus E ai daquele Que mexe contigo Você pertence Dele Você é Propriedade Dele Então ele Se importa Contigo Meu irmão Ele se importa Contigo Olha como é Que ele responde E Jesus Lá no versículo Quarenta e um Cheio de compaixão Estendeu a mão Gente Isso aqui Jesus é lindo Gente Ah Jesus Jesus é Jesus é extraordinário Não tem como A gente não se alegar Não tem como amar Não tem como não amar Jesus Não tem como não se alegrar Com Jesus Não amar Jesus Não tem como Gente Ele nos conquista A cada dia Ele nos surpreende A cada dia A gente já leu tantas vezes Essa passagem A gente já passou Os olhos Tantas vezes Na Bíblia E toda vez A gente se emociona A gente se surpreende Porque ele não apenas Disse Eu quero Ele tocou Quanto tempo Fazia Que aquele homem Não era tocado Quanto tempo Fazia Que aquele homem Não tinha um aperto De mão Que alguém Não fazia assim Na cabeça dele Quanto tempo Fazia que alguém Mas sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus Enxergou Gente Jesus enxergou Porque Jesus Ele enxerga Que Vamos lá Ele estava enfermo Fisicamente Mas e o coração dele? Ele podia ter recebido Só uma cura física Não é? Mas e o coração dele? E a rejeição Que ele carregava Dentro de si? E o trauma Do abandono Da rejeição Das pedradas Que ele levou Da vida Hein? Quem ia curar? É por isso que Jesus Diz Quero Toca nele Ele precisava Ser tocado Jesus poderia Só ter liberado Uma palavra Mas Jesus fez questão De tocar Sabe pra que? Eu digo pra você Eu digo Era Jesus dizendo Eu toco em você Eu faço por você O que ninguém Quer fazer por você Eu toco As minhas mãos Tocam Naquilo que ninguém Quer tocar Porque Jesus É assim Jesus não faz A secreção De pessoas Jesus ele pega Os rejeitados Ele pega Os humilhados Ele pega Aqueles que estão Na sarjeta Com a lama Até o pescoço Sabe? Enquanto todo mundo Tá virando o rosto Enquanto todo mundo Tá desdenhando Jesus tá lá Estendendo a mão Dizendo Eu faço O que ninguém Quer fazer por você Porque tem gente Que não pode Mas tem gente Que não quer fazer Tem gente Que não quer Estender a mão Porque quanto mais Te vê na lama Quanto mais Te vê no sofrimento Melhor Não é? Jesus é diferente Chega de comparar Jesus Com pessoas Que te feriram Com pessoas Que te machucaram Chega de comparar Jesus Chega Jesus é incomparável Jesus é incomparável Entende isso? Jesus não se compara Com um humano Que machucou Que não valorizou Não Jesus é diferente Declara Jesus é diferente Jesus é diferente Amém? Então ele toca E eu imagino A felicidade desse homem Eu imagino Até o susto Que ele pegou Versículo 41 Jesus estendeu a mão Tocou nele E disse Quero Seja purificado E em seguida Imediatamente A lepra O deixou Porque quando Jesus faz Jesus não faz Para acontecer amanhã Jesus não vai fazer Olha Toquei hoje Mas tu só vai ficar bom Daqui a uma semana Não É na hora O milagre é na hora O toque Transforma na hora Cura na hora Jesus quer tocar Na tua alma Nessa noite Jesus quer tocar No teu coração Você que chegou aqui Carente Como esse homem Carente De carinho De atenção De um alguém Perguntando Se você estava bem Carente Carente A pergunta de Jesus Hoje Você quer ser curado Você acredita Na verdade Nem você quer ser curado Você acredita Você precisa acreditar Você veio aqui Nessa reunião Você participa aqui Desse culto Dessa reunião Mas eu pergunto Tudo que você está Ouvindo aqui Tudo que o Senhor Está falando contigo Aqui Está entrando De um lado E saindo do outro Ou você está Acreditando Hein Você tem que acreditar O Senhor já está pronto Para trazer o teu milagre O Senhor já está prontinho Para fazer acontecer Na tua vida Daquilo que você Tanto pede Mas você só precisa Acreditar É acreditar Gente É aquilo que eu falei Para você Falar de incredulidade É ruim Não é? Porque a gente Não quer acreditar Que a gente é incrédulo Mas há tanta Incredulidade Na nossa vida Do nosso coração Não é vergonha Reconhecer Vergonha É querer esconder A credulidade Do nosso coração E por causa disso Não receber As bênçãos Que o Senhor Já conquistou Lá na cruz Do Calvário Para as nossas vidas Vergonha É eu não Querer reconhecer Que eu sou incrédulo Que eu não acredito Vergonha É isso Então em nome De Jesus Reconheça Hoje Ainda dá tempo E comece A acreditar A Bíblia Vai dizer Gente Lá em Mateus A Bíblia Vai dizer Lá em Mateus Capítulo 13 Versículo 54 Ao 58 Assim mesmo E chegando A sua pátria E ensinava Na sinagoga Deles De sorte Que se maravilhavam E diziam De onde veio Esta sabedoria E estas maravilhas Não é este O filho Do carpinteiro E não se chama Sua mãe Maria E seus irmãos Tiago E José E Simão E Judas E não estão Entre nós Todas as suas irmãs De onde lhe veio Pois tudo isso E escandalizavam Se nele Jesus porém Lhes disse Não há profeta Sem honra A não ser Na sua própria Casa E não fez Ali muitas maravilhas Por causa Da incredulidade Deles Sabe aquele questionamento Por que que Deus Ainda não resolveu A minha vida Por que que o meu milagre Ainda não aconteceu Por que que a minha história Ainda não mudou Por que que eu ainda Sofro Por que que eu ainda Não dei certo Por que que eu ainda Não acertei É um monte de porquê Né Mas será que é porque A gente não está Acreditando E não fez ali Maravilhas Por causa Da incredulidade Deles É preciso Acreditar Gente Jesus não Operou Maravilhas Jesus não Curou Há muitos Somente Alguns Como a Bíblia diz Por imposição De mãos Sabe Porque se ele Tivesse só liberado Uma palavra Não teria curado Não porque ele Não pudesse Mas porque Aquela galera Ali era do coração Fechado Era a galera Do coração Fechado Era a galera Que Era a galera Que Sabe Ao invés De prestar atenção Ao invés De olhar As maravilhas E pensar Eu quero Para a minha vida Eu quero Pensava Não é esse O filho do carpinteiro Não é esse Duvidando Não é Duvidando Por que A incredulidade E é por isso Que é dito Na Bíblia Que lá ele não fez Sabe Jesus ele fez Tantas coisas Pessoas de todos os lados Iam atrás dele Em busca de cura De tantas coisas Mas lá onde ele foi criado Onde as pessoas Viram crescer Não acreditavam nele E é isso que eu quero Quero parar bem aqui E dizer pra você Você que tem feito Esses questionamentos Sobre o porquê E as vezes a gente Culpa a Deus Ah porque é Deus Que não quer fazer Porque é o tempo de Deus Porque é mais fácil Dizer que é o tempo de Deus Que ainda não chegou Do que reconhecer Que é por causa Da nossa incredulidade Não é? É mais fácil Querer maquiar A realidade Dizendo Ah é porque o tempo de Deus Não chegou na minha vida Quando na verdade O tempo de Deus Já era pra ter chegado Há muito tempo Já até chegou Mas a incredulidade É tão grande Que chegou e passou Porque você não viu Porque você tava Prestando atenção E tudo que não era Pra prestar atenção E não recebeu O que era pra receber É ou não é verdade? A gente culpa a Deus A gente cobra de Deus Tantas coisas Quando na verdade A gente que deveria Se cobrar A gente que deveria Todo dia Olhar pra nossa vida E pensar Como é que tá A minha fé hoje Como é que eu tô De fé hoje Como é que eu tô Ah hoje eu não tô legal Não mas eu vou buscar Porque eu tenho que estar 100% É muito mais fácil Gente É muito mais fácil A gente reconhecer Chega Chega de viver Uma vida de paralisação Uma vida de enfermidade De enfermidade na alma Na mente Porque a gente prefere Sabe questionar Duvidar Ao invés de olhar Pra dentro do nosso coração Da nossa mente Pensar eu preciso mudar Eu preciso Eu preciso acreditar Eu preciso ler a Bíblia Engolir cada palavrinha Que está sendo dita aqui E entender Entender Que ele é o Deus Que me sara Que ele é o Deus Que me cura Que todas as promessas Todas as promessas Que a Bíblia Tens Tem aqui Que contém na palavra de Deus Todas elas Estão disponíveis Na minha vida Mas eu ainda não recebi Porque eu ainda Não tive fé Para receber Está na hora De a gente usar A nossa fé Está na hora Gente Tem gente que já era Para ter rompido Com a incredulidade Tem gente que já era Para ter rompido Com as barreiras Com sabe Com tudo Mas ainda não teve fé Para fazer isso E Deus E Deus já tirou Tantos sinais Deus já fez tantas coisas Deus já usou Tantas pessoas Mas é como eu disse É difícil a gente aceitar Que a gente é incrédulo É difícil Mas hoje Vamos reconhecer Tem um pouquinho De incredulidade Nos nossos corações Mas sabe A nossa dúvida Muitas vezes é diferente Do leproso O leproso Ele tinha dúvida Se Jesus ia querer Não se ele tinha poder E muitas vezes A gente duvida Do poder E não do que A gente acha Que ele quer Mas ele quer fazer Na vida de todo mundo Não na nossa Ele quer fazer Na vida de todos os outros Não na nossa Quando na verdade É na sua Que ele quer fazer Mas ele faz Na vida de quem está Ao teu redor Que é para você Despertar Sabe aquele pensamento Que vem na nossa mente Ah mas Eu já vi Jesus já mudou A vida de tanta gente A gente vai ouvindo Testemunho Um atrás do outro Gente da nossa casa Gente da nossa vizinhança Chegam com a gente E dizem Olha fulano Foi curado Deus mudou a vida De fulano Mas fulano Não chegou Depois que você Mas fulano Não aceitou Jesus Depois de você O que está acontecendo Pulou a tua vez Chegou na tua frente Não é nada disso Gente Não tem concorrência No reino de Deus Sabe o que acontece Que a nossa incredulidade Às vezes é tão grande Deus ele quer fazer Na nossa vida Mas como a gente Não despertou O que ele faz Ele pega Quem está ao nosso redor E vai fazendo Que é para ver Se a gente desperta E pensa Poxa Está fazendo Poderia ser Eu poderia também Poderia estar nós dois Ali comemorando Poderia ser nós dois Porque não é aquilo Ah poderia ter sido Comigo e não com ele Não Nada disso Poderia ser nós dois Ali comemorando Dando testemunho Se alegrando no Senhor Fazendo um culto De ação de graças Aqui na rua Não é verdade? É desse jeito Mas muitas vezes Quem chega depois Da gente Tem muito mais fé Que a gente Essa que é a verdade A pessoa tem anos A pessoa tem anos Se congregando Tem anos na presença Do Senhor Não é? Aí se pergunta Por que Deus fez Na vida dele? Por que Deus fez Na vida dela? Porque quem chegou Depois muitas vezes Tem mais fé De quem está Muito mais tempo Eu sei que isso é doloroso De ouvir Isso é ruim De ouvir Mas Deus está falando Conosco Deus está falando Conosco Porque é noite de cura É noite de cura E para curar O Senhor Ele faz a ferida Mas ele cura E hoje Ele fez feridas Hoje Mas ele vai deixar Todo mundo curado Aqui nessa noite E qual foi a ferida Que ele fez? A ferida Que é aquela ferida Que vem com a verdade Porque a verdade Dói A verdade Difere E hoje A gente A gente Pôde ver O quão incrédulos Nós somos O quão A nossa fé É pequena O quão Nós somos Pequenos Não é? Ele nos mostrou Ele escancarou A verdade Hoje Na nossa cara Que é para a gente Tomar vergonha E passar a acreditar mais Passar a crer mais Então eu pergunto Para você Você vai ficar Em qual time? O que vai ficar O tempo todo Assistindo Milagre na vida De todo mundo As coisas Acontecerem Na vida de todo mundo Ou a partir de hoje Você vai ser aquela pessoa Que vai crer na palavra E vai receber O que a palavra diz Lembra? A palavra precisa estar Pulsando nas nossas vidas Eu preciso ler a Bíblia Acreditando que tudo Que está escrito Vai acontecer Na minha vida Eu preciso ouvir Um testemunho Acreditando Que o mesmo Deus Que operou Maravilhas na vida De alguém Também vai operar Na minha Eu nunca Posso pensar Em hipótese Alguma Que Deus Só faz Na vida dos outros E não na minha Esse pensamento Elimina da tua vida Agora Hoje Elimina E hoje Começa Acreditar Deus Quer fazer milagre Na minha vida Declare em nome de Jesus Deus Quer fazer milagre Na minha vida Declara Eu sei que é uma frase grande Mas você precisa Declarar em nome de Jesus Deus Quer fazer milagre Na minha vida Na minha vida É a vontade dele Lembra lá do leproso? Eu quero Ser limpo Em nome de Jesus É o que o Senhor está falando Sabe aquela pergunta Que você chegou aqui Questionando Por que As coisas não mudaram? Por que Isso não aconteceu? Por que Por que Por que Por que Hoje o Senhor Está te dando Um por que Hoje Para você acreditar E o por que De Deus Hoje Nessa noite Para você Não é nem um por que É uma resposta Eu quero te curar Eu quero te limpar Eu quero transformar A sua vida Eu quero mudar A tua história Acredita em mim É a nossa parte Gente E a nossa parte É tão simples Sabe o que Que eu vejo? A gente acredita Em tantas coisas Ao nosso redor É tão mais fácil Você acreditar Em uma pessoa Que faz uma promessa Para você Uma promessa De trabalho Uma promessa De viagem Uma promessa Que vai te dar Um presente Você acredita A gente acredita Ah fulano Passa lá em casa Que eu vou te dar tal coisa Eu vou arrumar tal coisa Eu vou te dar Olha eu vou abrir uma porta A gente acredita Mas quando Deus libera Uma promessa Por que é que a gente duvida? Hein? Pessoas falham Deus não Então hoje Passa a confiar Em Deus Passa a acreditar Em Deus E em nome de Jesus Creia nessa frase Creia nessa palavra Que essa palavra Sede dentro do teu coração Deus quer fazer milagres Na minha vida E Ele vai fazer Ele vai fazer Porque Ele é o Senhor Que cura Que sara Que restaura Em nome de Jesus Receba essa palavra E já confirma Ela declarando Mais uma vez Deus quer fazer milagre Na minha vida Amém? Eu quero orar Por você E enquanto a gente Se prepara pra orar Enquanto você Colou A gente tá se preparando Pra orar Você vai colocando O seu pedido Você vai colocando Aqui apresentando Os seus pedidos De oração Você vai acreditando Você vai aqui apresentando Os seus familiares As pessoas que você precisa Que sejam tocadas por Deus Coloca o teu nome Apresenta a tua vida Hoje primeiramente Ao Senhor E diz Deus Eu preciso de cura Eu preciso de milagre E o que Deus fizer Na tua vida Vai alcançar Vai alcançar Aqueles que você Quer que Deus faça milagres Também E a gente vai orar Enquanto a gente Vai preparando Aqui Já convida alguém Pra receber uma oração Com você Nessa noite Todo mundo Precisa receber uma oração Oração É remédio Oração É muito bom Pra todo mundo Oração Anima Oração Traz alívio Então convida alguém Pra receber Você pode hoje Pensar assim Não, mas fulano Tá bem Aquela pessoa Que Deus tocou No teu coração Agora Trouxe no teu pensamento Você pode pensar Não, mas fulano Tá bem Fulano é forte Fulano tá vencendo Você tá vendo Só a capa Mas você não sabe O que tem dentro De fulano De ciclano Então convida e diz Fulano Vem receber uma oração Comigo aqui Em nome de Jesus Deixa Deus te usar Irmão Deixa Deus te usar Irmã Em nome de Jesus Vamos orar Coloca a mão No teu coração E hoje você vai falar Com Deus Você vai dizer Deus Me perdoa Pela minha incredulidade Tira a incredulidade Do meu coração Você vai falar Com Deus Em nome de Jesus Vamos orar Amém Senhor nosso Deus E nosso Pai Em nome de Jesus Meu Deus Nós entramos Na tua santa E gloriosa presença E nós te pedimos Primeiramente Perdão 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 Pela nossa incredulidade Perdão Porque por muitas Vezes Nós duvidamos Nós não acreditamos Nós questionamos Como se o Senhor Não quisesse fazer Quando na verdade É a gente Que tá fazendo Sabe É a gente Que tá colocando Um monte de obstáculo Pra acreditar Deus Mas que nessa noite Toda a incredulidade Do nosso coração Venha ser tirada Venha ser quebrada Cancelada Em nome de Jesus Que a partir de hoje Nós venhamos andar De fé em fé Na glória do teu nome Que a partir de hoje Nós venhamos acreditar Na tua palavra Que a tua palavra Venha pulsar No nosso coração Meu Deus Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Eu te peço Visita cada pessoa Que aqui está orando Que aqui está falando contigo Existem áreas da vida Deixe alguém Meu Pai Que precisa ser curada Que precisa da tua mão Pra intervir Pra restaurar Pra restituir Tem pessoas aqui Meu Pai Se sentindo carentes Se sentindo sozinhas Se sentindo abandonadas Rejeitadas Assim como o leproso Estava se sentindo Pessoas aqui Que não carregam Enfermidades Apenas físicas Mas na alma No coração Na mente Meu Pai Uma pessoa Que tão acostumada A sofrer A ser rejeitada Com abandono Seja o que for Meu Deus Que em nome de Jesus Senhor Venha mudar a realidade Deixe alguém De Senhor Venha mudar a história De vida desta pessoa Essa pessoa nunca foi feliz Não consegue ser feliz Não consegue se sentir aceito Querido Que nessa noite Essa vida Venha a ser mudada E transformada E esta pessoa Que clama a ti Neste momento Meu Pai Venha entender Que o teu amor Já resgatou Que o teu amor Já alcançou Meu Pai Que o Senhor É diferente Que o Senhor Não abandona Que o Senhor Não rejeita Muito pelo contrário O Senhor Estende a mão Toca e abraça E ainda faz tudo novo Meu Deus Ah meu Pai Como nós queremos O teu abraço Nesta noite Então nos abraça Meu Pai Em nome de Jesus Venha sobre as nossas vidas Com o teu poder Com o fogo Do Espírito Santo E venha trazer Anívio Para o nosso coração Anívio Para a nossa alma Venha renovar A nossa mente Renovar A nossa fé Em nome de Jesus Que se pessoas Que chegaram aqui Nesta noite Caídas Prostradas Por causa das situações Que estão enfrentando Que essas pessoas Venham sair daqui Totalmente Renovadas Restauradas E de pé Meu Pai Para a honra E glória Do teu nome Faça isso acontecer Eu te peço Meu Pai Que o Senhor Venha restaurar Famílias Que o Senhor Venha libertar Os cativos Que o Senhor Venha atender Cada pedido De oração Que aqui Está sendo Apresentado Meu Pai Que o Senhor Venha responder Cada oração Que aqui está sendo Feita Deus Nós te entregamos A nossa vida Crendo Que nós Estamos curados Que nós Estamos libertos Que houve Restauração Libertação Na nossa vida Que hoje O teu poder Nos alcançou E fez coisas Novas Na nossa vida Nós cremos No milagre E nós cremos Que nós iremos Dar testemunho Do teu poder E da tua Fidelidade Pai Nós queremos Te agradecer Nesta noite Pelo teu amor Pelo teu cuidado Deus Muito obrigada Senhor Porque até aqui O Senhor Tem sido conosco Seja conosco Nesta noite Nos guarda Nos protege Confirma Na nossa vida Os teus propósitos Em nome de Jesus E nos faz firmes E fortes A cada dia Para a honra e glória Do teu nome Nós entregamos A nossa vida Nas tuas mãos Nós entregamos Tudo o que temos Tudo o que somos Na certeza De que o Senhor Já abençoou E a vitória é nossa Em nome de Jesus Muito obrigada Deus Amém Amém E graças a Deus Amém Queridos Glória a Deus Você pode Confirmar Essa oração Com teu amém Aí do outro lado Em nome de Jesus Deus é fiel Deus é poderoso E Ele já está Operando milagres Já tem milagre Acontecendo Ainda que os teus olhos Não estejam vendo Milagres Estão acontecendo Para a honra e glória E para a honra e glória Do nome Do nosso Deus Porque é isso Que Ele quer Para a nossa vida Cura total Restauração total Ele quer que a gente Seja feliz Então em nome de Jesus Acredita Acredita Deus facilita Deus Ele faz coisas Perfeitas Na nossa vida Coisas que podem Até fugir Do nosso entendimento Mas depois Ele traz a revelação Ele nos mostra Ele nos sabe Ele mostra Então hoje Mesmo que você não veja Mesmo que os teus olhos Não vejam Que você não entenda Creia Milagres Já estão acontecendo Na tua vida Porque Ele quer É o desejo Dele Ponto final Amém Então declara mais uma vez Deus quer fazer Milagre Na minha vida Amém queridos Olha só Você que é novo aqui Você que chegou aqui hoje É a sua primeira vez aqui Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus E a todos vocês Que ainda não estão inscritos aqui Se aliste aqui No nosso exército Estamos aqui De segunda a sábado 19h30 Horário de Brasília E amanhã Eu já te espero aqui Já convida alguém Para estar contigo aqui Amanhã Para receber uma palavra Da parte de Deus Em nome de Jesus Deixa Deus te usar Então olha só pra cá Te espero aqui amanhã E eu creio que Deus Vai falar contigo Amém queridos Tenham uma boa noite Que Deus abençoe a todos Vai dar tudo certo Porque Deus facilita Porque Deus é fiel E porque Ele quer Fazer você feliz Amém Então não sai dessa reunião Sem declarar Deus facilita Amém gente Fiquem com Deus Um grande e forte abraço E até amanhã Gente Tchau tchau Deus abençoe a todos E aí E aí Música Música Obrigado.